E aí galera, beleza? Tô trazendo um vídeo aqui pra vocês galera Vou jogar umas partidinhas porque eu quero jogar 2 mil troféus logo Tô com 1.800 Quero liberar o Dynamite Falta ele, o Bull e o Tic Esse cara eu tô aqui Beleza? Galera, se inscreve no canal, vou jogar umas partidinhas aqui pra vocês De combate solitário Deixe seu like Se inscreve no canal E deixe nos comentários qual é o Brawler que você mais gosta Beleza? Agora lá procuramos as caixas Ah, da hora Agora não tem nenhuma caixa por perto Tem, tem cara Consegui roubar aqui o dele Consegui um power-up pelo menos, né? Opa, tem uma caixa aqui Que bom Galera, meu coach tá muito apelão Vou tentar forçar nele No... Na morte Cara, eu fico muito bravo Pelo menos ganhei dois Mas dá muita raiva Vou jogar de novo Tentar jogar com o coach até os noficiência dos tropéis Ou até o final desse vídeo Uns 10 minutos jogando, tá ligado? Tem que ver, né? Ah não, cara Sai, sai, sai Ah não, cara Sai daqui Perdi quatro Desculpa pelo rede, galera Tanto troféu que eu já perdi Vocês viram no meu caminho de troféu Como que tá? Alguém vai vir pra cá Mas... Fica esperto Vai pra lá Procura alguém Take my hold No done note Galera Me ajuda Tô muito nervoso Eu tô nervoso Para lá Tenta pegar alguma coisa Se eu não falar muito nesse vídeo Porque eu estou concentrado pra caramba Reparo pra pegar essa caixa Galera Vocês não sabem o quanto tempo Que eu já tô Tô nos meus troféus Eu quero que eu tô chegando, né? Eu não quero apertar essa... Aê, matei um Tô gravando a minha bateria Estou ficando brabo Tem um burro Ah não, caixa Ah não Ah não, cara O que é isso? Juvenil Vamos outra, vamos outra, galera Acho que dá tempo Ele vai dar uns 48, 40 Da noite Ai, corre Corre, corre É melhor correr Dá raiva Esse cara quer pegar o que, meu? Vai morrendo bastante, gente Isso que eu quero Consegue, né? Ah, cara Não morre mais de pessoa, né? Matei 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 outro Estou muito concentrado Estou muito concentrado agora O que? Ah não Tá de brincadeira com a minha cara, gente Vocês estão vendo isso, né? Pelo amor de Deus Brincadeira aí Só pode Brincando com o MyFace Ah, os caras me focam demais Galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Valeu, falou e tchau Tá de brincadeira com o MyFace Ah, os caras me focam demais Tchau 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 Tchau